Salve salve galera mano Eu vou gravar de novo outro vídeo porque aqui ele acabou bugando Bom Esse server aqui ele é muito top da redstone A redstone lançou outro Eita A mina ela ainda ta buffada eu acho Ela ta dando muito mole por pouco tempo Tem muita gente comprando VIP Tem cupom de desconto Todas as fax antigas ta voltando mano PIB, WOD Várias fax ai mano Todas as fax que quitou no outro servidor ta voltando mano Eu vou até deixando IP na descrição Economia ta suave de jogar velho Não ta muita gente roubada As arenas Arenas tem 3 tipos de arena A arena 2x é a melhor Tem muito player jogando E Economia ta suave Pra quem é iniciante tem o kit Todos os kits aqui Esse é o kit Pra quem é membro básico Sem VIP Sem nada É poder pegar Então bom Ta suave ai mano Pra poder jogar Várias fax Vários players Etc Economia ta suave E spawner ta bem baratinho aqui ó Entendeu? Pelo mono que ta ganhando Pelo mono que ta ganhando na mina E as farms mano As farms é o bagulho mais complicado que tem Aí ó Não ta crescendo Não ta crescendo Sem ficar aqui parado Aqui A arena Aqui eu não vou sair porque eu vou acabar morrendo Então bom Bem legal a temática da arena Bom Espero que vocês tenham gostado mano Eu vou ta colocando tudo que tava na descrição Meu best tinha bugado E acabou bugando tudo ai Então Desculpa ai Vou ta repostando o vídeo Beleza? Então Falou fui Tchau Tchau